Amém Teu ponto é tão longe Em ti o conselharei Jesus chegou E Satanás tem que sair Que a paz do Senhor Jesus Entra dentro do teu ser Dentro do teu coração Porque a tua alma é valorosa para Deus Então não endureça o teu coração Quando ouvire o evangelho Do Senhor Jesus Cristo A Bíblia vai dizer no livro de Juízes Acerca de um homem Chamado Gideão Gideão levou Dez dos seus empregados E fez o que o Senhor tinha dito Porém como ele estava comendo Sua família e do povo da cidade Em vez de fazer isso de dia Fez de noite De madrugada De madrugada Quando os homens da cidade se levantaram E acharam o altar de Baal O poste da deusa pagã Ásera Derrubados E o segundo touro queimado E o segundo touro queimado no altar Que tinha sido construído ali E perguntavam Quem será que fez isso? Procuraram saber Descobriram quem tinha sido E foi Gideão Filho de Joás Então disseram a Joás Traga o seu filho aqui Para ser morto Porque ele derrubou o altar Dos demônios Dos meus deuses pagãs E o poste da deusa Ásera Mas Joás disse A todos os que estavam reunidos Contra ele Vocês estão defendendo Uma estátua Uma imagem Está defendendo Baal Quem o defender Será morto antes do amanhecer Se Baal é Deus Que ele mesmo se defenda E o altar dele É que foi derrubado Daquele dia em diante Gideão passou a ser chamado De Jerubal Pois Joás tinha dito Que Baal mesmo se defenda Então aqui Gideão Foi o homem escolhido por Deus Porque ali o povo de Israel Vivia sendo oprimido Pelos Midianitas Pelos Samaraquitas E ali naquele tempo O povo estava adorando Imagem e escultura Cultuando aos demônios Só que o Deus dos deuses O maior E só há um Designou uma missão Para Gideão E a primeira missão foi o seguinte Gideão Vai e destrói aquelas imagens Escultura Escultura Do Deus Baal Vai e destrói aquele poste Da imagem e escultura Da deusa Acera Acera Destrua esse poste Destrua essas imagens Aí aqueles endemoniados Naquele tempo O que adoravam a imagem Quem queria matá-lo Aquele que destruiu a imagem Mas quem destruiu a imagem Foi o homem guiado por Deus Gideão Gideão destruiu As imagens Escultura Daquele tempo E os homens Ficaram tão bravos Tão nervosinhos Que queriam matar Gideão Joás Caga Gideão Para que ele seja Amor Aé Você ainda vai continuar Defendendo a imagem Escultura Aí Joás disse Se Baal Se Acerá Se essa imagem É Deus Se essa imagem Faz alguma coisa Mande que a imagem Defenda a si mesmo O nome De Gideão Foi mudado E foi mudado Para Jerubal Jerubal O que quer dizer Se de fato A imagem Escultura É Deus Que ela se defenda Joás disse Para aquele povo Olha aqui Se você Ficar defendendo Essa imagem Escultura Se você Ficar defendendo Esses demônios Você vai morrer No dia seguinte Joás estava dizendo Para aquele povo Se você Estiver E continuar Defendendo a imagem Você vai morrer No dia seguinte No livro de Gideão Capítulo 6 Vai dizer A partir Do versículo 28 De madrugada Gideão Foi enviado Por Deus Para destruir As imagens Esculturas E os demônios O interessante Quando o anjo Do Senhor Apareceu Para Gideão Gideão Disse Meu Senhor Sou eu O homem pobre Minha família É mais pobre Não Não Mas é você mesmo Ninguém está Te dando nada Vai lá E destrói Aquela imagem Porque é Abominação Para mim Vindo o ser humano Para adorar a mim E não os demônios E não Imagem Escultura Que não tem como Se defender Se de fato A imagem Roda Se de fato A imagem É Deus Ou é Deus Defenda-se mesmo Você vê que Deus Não precisa Que ninguém Defenda Ele Por isso Que Ele mandou O coronavírus Deus Não precisa De defesa Ou defensor Deus Precisa De valentes Corajosos Que dizem Para o povo Arrepentei Por que Jesus Está voltando Lá As imagens Escultura Se não Vai morrer Então Ele Gideão Foi chamado De Jerubal O que quer dizer Jerubal Se de fato O mal É Deus Que Ele Se defenda E não Se defendeu Porque não É Deus Não é nada É maldito É maldita As imagens E quem Adora as imagens Fica igual As imagens Cego Cego Surdo Mudo Paralete Então ali Deus Mandou Destruir Aquelas imagens E os homens E as mulheres Daquele tempo Disseram Traga De Deus Porque nós Vamos Matar Ele Quem Mantou Ele Destruir As imagens E não É diferente Nos tempos De hoje Se falar Dos demônios Imagem Escultura Querem te matar Querem te crucificar É por isso Que na inquisição No ano De 1232 De 1333 O Papa Nono Gregoriano Ele Mandou matar Todos os Habitantes Que não Quisessem Adorar Imagem Escultura Isso Catolicismo Não ensina Então Quem não Adorasse As imagens Tinha que ser Morto Na inquisição Foi milhões E milhões De seres Mortos Então Nos dias De hoje Não é Diferente Olha Se você Falar Do meu O chão Vou te matar Olha Se você Falar Da minha Maria Eu vou te matar Olha Se você Falar Do meu Angu Eu vou te matar Olha Se você Falar De Chico Xabi Eu vou te matar Não é Diferente Vê se tem Um servo Verdadeiro De Deus Sai matando A pessoa Não sai Crite Verdadeiro Cristão Não evangélicos Porque cristão Ele obedece A palavra De Deus E pratica Evangélicos Todo mundo Diz que é evangélico Aí está no mar Tomando uma Aí está Noite Dourando os demônios Aí está Usando droga Está indo para a igreja Está traindo a esposa Está traindo o marido Eu sou evangélico Sim Satanás Também é evangélico Ser cristão Que não é para todos Bolsonaro Diz que é evangélico Está lá no hinduísmo Está lá no catolicismo Está lá no evangélico Está na maçonaria E ele diz Que é evangélico Então você pode ver Que evangélico Muitos se dizem Jesus Diz que é evangélico Neymar diz que é evangélico Eduardo Costa Diz que é evangélico Então ser cristão Não é para todos Cristão morre Pregando a palavra de Deus Porque o cristão não está na terra Para agradar o ser humano E sim para agradar O criador que fez o céu Sim a terra Então ser cristão não é para todos Porque muitos não querem renunciar A vida de erro Então preferem ficar no erro Na escuridão e nas trevas Porque quem é discípulo de Jesus Quem é cristão Desce as coisas velhas As coisas erradas Para trás Então não diga Que é filho de Deus Ou filha de Deus Se não se arrependeu Se não batizou nas águas Se não tem o Espírito Santo E não obedece as escrituras sagradas Você acha que isso vai durar Até quando essa sua vida De ficar nessa loucura Nessa bagunça Você acha que Deus não vai cobrar? Você acha que tudo que você está plantando Não vai colher? De Deus ninguém zomba De Deus ninguém se escarnece Ele é santo Ele é espírito Deus não habita em templo sujo Você vai convidar alguém Dentro da tua casa Se estiver sujo? Você tem que limpar a casa Para a tua vizinha vir A mesma coisa é com Deus Você tem que limpar o teu coração Para que o Espírito Santo Na verdade Para que Deus possa habitar Dentro de você Pela misericórdia de Deus Ainda ele está tido na oportunidade De se arrepender Você está vivo Você está viva Você está viva Deus está tido na oportunidade A cada dia que você abre os teus olhos Só que o tempo da graça vai acabar A oportunidade vai acabar E se a graça se encerrar A sua vida A oportunidade vai acabar O inferno está aberto Então ele é Gideão Guiado por Deus E eu matar Gideão Por falar a verdade Por fazer o querer E a vontade de Deus Quantos que não querem me matar Por estar pregando Quantos que não querem matar Os irmãos e irmãs Que estão pregando a verdade Porque o cristianismo É pregar a salvação A verdade Quem não gosta da verdade Entra nas religiões E segue o que quer Mas Deus não é religião O próprio Deus vai deixar escrito Na palavra dele Tiago 1,27 A única religião Aceitável Imaculada E verdadeira Aceitável Para Deus Pai Existe O sorfão As viúdas E não se corromper Com as imundícias Dessa terra Isso é religião Não é essa palhaçada Não é essa palhaçada Que está aí fora Ser cristão Ser cristão Não é essa palhaçada Não é essa palhaçada De ficar atento De quatro parentes Domingo eu vou para a igreja Quarto eu vou para a igreja Isso não é ser filho de Deus Isso é religiosidade Isso é religiosidade Em nome do pai Em nome do pai Do filho E do espírito Santo de Deus Aí tem muitos Que está com medo da peste Só vai Buscar a Deus Se for em quatro paredes Se for dentro de um prédio Eu vou para a igreja Aí coloca a máscara Vai para a igreja Amém Aleluia Aí vai Volta e se esconde Dentro de casa Isso aí Não é cristianismo Você está achando Que você vai ser salvo Por estar fazendo isso Romanos capítulo 2 Os judeus Estavam vivendo a lei E eles queriam ter Uma justificativa Para mostrar Não Eu estou cumprindo a lei Não Eu estou fazendo Errado A salvação é pela fé Mas eu vou para a igreja Eu estou certa Isso não é ser igreja Do Deus vivo Não é ser igreja Aí muitos estão abrindo igreja Porque é o dinheiro Dos leigos Os ignorantes Ignorante é uma pessoa Que não tem o conhecimento Da verdade Aí tem muito vagabundo Vagabunda Pilantra Sem vergonha Que dá para a igreja Para tirar o dinheiro Do povo Falsos profetas Lobos Vestidos de ovelhas Pesquisa Estude Conheça Busque a verdade João 8 32 Conhecereis A verdade E a verdade Te libertará A verdade Não é imagem A verdade Não é o puta A verdade Não é o mal Mé A verdade Não é Maria A verdade É só Jesus Cristo Quer continuar Na vida de erro Tudo bem Você tem o livro A pinto de ir para o inferno Ou se arrepender E ir para o céu Agora não vem Tendo desculpa Que não ouviu a verdade Que ninguém falou Que Jesus te ama Não vem a dar desculpa Que nunca ouviu o evangelho De Jesus Cristo Se morrer Neste erro Você vai para lá No inferno Lá Não tem mais jeito Não adianta chorar Gritar Porque na terra Não tem mais jeito